E nesse vídeo, mais um mod de Minecraft. Tô tentando transformar isso no Minecraft, eu não tô mais entendendo. Dá aquele like e vamo pro vídeo. Por que sempre que tudo é dese... Mano, a gente tá no México, né? Sempre que é no México, é escuro assim. Então é pra passar manito. Seguinte, eu estou poucas, eu vou direto. Seguinte, esse fogo tá virando Minecraft. E eu vou botar o golem de fogo do Minecraft Dungeons. Aí, já tá atacando. Era pros manito aqui sobreviver. Galera, eu vou ficar aqui com vocês. Peguem seu azar. Acho que vai dar um, se eu ficar aqui com vocês, né? Se vocês quiserem me ajudar, assim, totalmente... Tipo, eu não tô brigando, mas assim... Vai pra lá. Ai, caramba. Ih, eu dei um soco nele. Calvo, peraí, calvo. Toma, cabelo também, toma. Seguinte, quem tem arma? Quem tem... Eita, desculpa. Deixa eu abrir uma porta aqui. Desculpa, atrapalhar a reunião. Como é que eu subo? Todos os blocos tão vindo. Ai, ai, ai. Ai, tá daqui pra subir. Sai. Moça, anda aí. Ai. Tá, ok, ok. Quanto mais alto ficar, melhor. Morre, 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 morre. Ih, eu errei o tiro. Moço, você tem uma arma. Eu acho que eu arranquei a cabeça... Eu arranquei a cabeça dele. Nossa. Ó, ó. Pum. Ó, pum. Tá, agora falando sério, como é que eu mato isso? Qual o poder do... Dos... Ai, meu Deus do céu. Sai daqui. Ele não vai morrer, né? Ele não vai. Definitivamente ele não vai morrer. Quem disse que religião mata alguma coisa? Beleza. Ele perdeu a cabeça, ó. Nos Estados Unidos funciona fazer assim. É, aqui não funciona. Isso aqui não deixa nenhuma casa em pé. Olha isso. Tá deixando... Essa desgraça é viva. Ah, não. Vou aproveitar que eu peguei essa pedaça de casa aqui. E eu joguei longe demais. É... Então. Lava. Tá cheio de lava. Catana que corta tudo. Cara, tem muitos blocos aqui atrás. Toma. Não, tem mais bloco. E agora? Acabem com seus bloquinhos. Vai fazer chover mais. É? Seu pedaço de... Terra. Com vida. Tó. Ele tá vivo ainda. Isso aqui tá bugado. Ó o meteor. Ó os meteoros. Ele não vai morrer, né? Ah, não. Quanto meteoro manda a gente ir? Morreu. Eu queria saber como é que eu fiz pra que tanto meteoro assim. É esses dois aqui que eu aperto? Ah, esses dois aqui. Entendi. Nossa, eu quero ir no Bob Esponja agora. Salve. Nossa, eu vou botar o bicho do Doom. O do Golem de novo. Isso é um cubo. Ai, ai. Sai daqui, mano. Que cubo o quê, mano? Salve, salve, sirigueijo. Vindo dar uma viradinha nos hambúrgueres. Sai daqui, crianças. Que hambúrguer? Ó. Vocês estão ouvindo? Daqui que vem essa música. Pô, sabe uma coisa? Que é bom um serizinho na casca. Queria saber de onde vem essa música. Ó, Esponja. Nossa, eu julguei a cara dele nos hambúrgueres. Ótimo. Espera, no Garry's Mod aqui tinha um caminho. Ferrou isso aqui, né, Garry's Mod? Ih, 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 ih. De onde vem essa música? Ai, caramba. Eu nem sei se dá pra ouvir a música. Não. Não quero ouvir a música agora. Sai daqui. Ai, oh, oh. Parece o minigun é muito forte. Então é legal fazer isso numa construção. Então, peraí. Posso acabar com o sirigueijo, por favor? Ai, 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 ó. Tu vai acabar com os seus amigos também. Oh, oh. Acho que eu vou morrer junto. Pula. Pula. Vai explodir. Ai, pô. E aí, cadê o seu deus agora? Oh, droga. Mais alguém? Mais alguém? Eu tinha até um saco, otário. Vai. Vai cair um pouquinho de meteoro. Eu sei que tu é feito de pedra, magma, essas coisas. Mas, assim, eu não me importo. Gente, olha o céu. Eu exagerei um pouquinho. Sai daqui. Ah, foi feliz, pelo menos. Daí, se eu boto em cambra lenta, buga. Então, vai aparecer cada vez mais. E, assim, acabou o hambúrguer de siri. Fato curioso. Sirigueijo é um siri. E ele vende hambúrguer de siri. E a filha dele é uma baleia. Reflitam. Que nem o placto refletiu. Nossa, isso aqui vai ser forte. Nossa. Nossa. Peraí, se eu botar um dos gigantes que eu tenho? Seguinte, meu querido. Antes de tu vir tentar me matar, deixa eu tentar fazer uma coisa aqui contigo. Ah, cala a boca. Toma aí. Sei, eu tô errando muito. Nossa. Nossa, cara, tu se ferrou. Se ferrou demais. Ok. Na minha época, eu não tinha essa mão. Meu Deus, eu cortei ele ao meio. Eu acho que só um sim. Deixa eu ver aqui. Ô, churras. Carninha de macaco. Mal bom. O que aconteceu? Rapidão, rapidão. Eu sei que tá saindo um novo filme e tal. Mas pode fazer um teste? Eu não tô gostando da cara dele. Ô. Testezinho rápido. Testezinho rápido. Eu nunca testei meteoro nele. Vai saber se pega. Ô, meu filho. Mano. Vai, eu vou tentar manter ele parado. Para, para. Eu vou me matar. Vou me matar sim. Ele não vai parar. Nossa, velho. Vou tentar adiantar o ataque. Tu não morre, né, cara? Cara, que a média era para tipo... A única pessoa que consegue resolver isso é o Thor. Mas porque a gente manda longe. Ai. Cara, aqui. Mano, não sobrou nada. É legal que cada... Eu tenho que pegar isso. O que você tem que ver? O que você tem que ver? Oi? Eu tô um pouco... Eu tô um pouco confuso agora. Caraca, você é muito resistente, irmão. Eu tô um pouco muito confuso. Porque eu ia falar agora. Olha, a gente tem tanto mob do Minecraft. Por quê? O pessoal quer transformar isso aqui no Minecraft? Aí eu fui pesquisar sobre Minecraft e bem... Eles querem muito transformar isso no Minecraft. Mano. Ok. Eu tô impressionado. Villagers. Fala aí, galera. Rapidinho, rapidinho. Calmou, 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 calmou. Tem algum villager preso aqui? Calmou, calmou. Eu só quero fazer um ritual satânico aqui. Rapidinho. Deixa eu abrir o chão. Aí. Então, segundo a história, existia uma vila de villagers muito feliz aqui. Mas aí, um gigante chegou e destruiu os pillagers. E aí, nasceu o gole de fogo. E ele... Mano. Tá. Você tem que vir aqui, ó. Ah, eu quero tentar botar... Wenderman. Porque eu sei que tem mobs que brigam entre eles. Briguem, briguem. Oh, ele olhou pra mim. Não, ele não olhou pra mim. Putz, ele olhou muito pra mim. Você matou o cara ali. Vai, ó. Mano, cadê a vila? A vila tá viva. Meu Deus, ele deu. Eu te abocado por mim, literalmente. Tinha um... Au! A vila! Não, a vila. Eu morri. A vila. Ai, não. Eu morri de novo. Esse aqui... Esse tem que morreu? Esse tem esse. Não morreu. Você tá com a cabeça presa. Vai, ataca ele. Isso, brigadinho titãs. Brigadinho titãs. O cara morre logo. Ele morreu. Que horror, né? Pô, mas seria da hora um... Um Steve aqui. Aí tem um Herobrine também. Meu Deus, eles afundam. Calma. Puta! Ai, eu morri já. Eu morri, eu morri. Eu tô tentando morrer. Deixa eu morrer. Posso morrer em paz? Posso morrer? Posso morrer? Ele não tá deixando eu morrer. Moço, tem um Stevezinho ali. Olha, que bonitinho. Oh, dá pra fazer um Cinematics aqui, hein? Cinematics! Mano, o Steve lá. É só esperando a morte. Deixa eu mandar uns lá nele. Só pra... Porque ele tá esperando muito a morte. Meu Deus do céu. Nem o computador vai explodir. Vai cair o meteor em ti? Ah, isso é o fim. Tadinho. Fica pra dizer esses mapas que trava tudo. Os melhores mapas já foram do Minecraft. Agora são do Bob Esponja. Me desculpe. Tirando que eles têm um defeito só. Para com essa música. Para com essa música, por favor. Falei. Para com essa música. Ui, eu destruí o Bob Esponja. É porque tem uma TV que toca a música. Tadadadã! Pão, é um pão. Você tem alguma coisa que toca a música? Não tem mais alguém que toca a música, né? Oi, era um mini ele. Cara, oi? Durão, durão. Não tá madurando. Como é que eu... Eu preciso tirar essa música. Isso aqui, literalmente, ele fura qualquer coisa. Então... Mentira, mentira. Mentira, mentira. Olha o buraco que faz nessa desgraça da casa do Narigudo. Você tá falando de outro Narigudo? Não sou eu. Sério, não abriu nada. Oh, oh. Calma, calma, calma. Abri um arregaçou. Não, não sou desgrossa. Opa, acho que... Mas não, mas na hora é só quebrar a tranca aqui? Como é que é quebrar a tranca? Ih, eu acho que abri. Abre aí. Nossa. Cara, a casa dele é... Patrick? Nossa! Nossa, a coisa capotou o carro ali dentro. Sério, eu não acredito que essa casa é tão resistente assim. Desculpa, mas aqui o cara é profissional. Ele gosta de cortar aqui as coisas ali, ó. Nossa, é duraça! Nossa, é muito dura essa casa. Ai. Também que ela é de pedra, né? Mas, irmão do céu, você... É duraça! Tchau! Uma coisa que eu esqueci, eu ia botar o golem aqui. Seguinte, eu vou te enfrentar. Beleza? Vou te enfrentar de boa. Ó. Godmode desabilitado. Que armas eu posso usar? Nem sei. Porque nada acaba com ele, né? É incrível. Vou usar essa aqui. Oh, shit. Ferro, 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 ferro. Bola de canhão! Acho que não é uma boa bola de canhão. Ai. Não sei o que é isso. Então, toma. Nem sei o que é isso que faz. Ah, ele... Oh. Ele vai morrer, né? Que nada. Vomitou. Pera, 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 pera. Ai, ai, ai. Me desculpe, bicho. Mas você tá um chatão, hein? Você tá um chatão. Vou até voar. Mano? Nossa! Meu Deus, nem tá travando o computador. Nem ferrando que comemorar o gol do Corinthians ganhou, matou o bicho. Você tá maluco. Bom, gente, pra você gostar, dá aquele like. Beijão no coração. Uau! Boa! 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 Obrigado.